Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu quero começar esse vídeo esclarecendo pra vocês como que a Laurinha tá Vocês estão me perguntando muito lá no Instagram se a Laurinha tá melhor Olha lá ela brincando Tá brincando de bola, meu amor Olha gente como ela tá feliz Olha como que ela tá linda essa menina Então gente, eu quero estar falando pra vocês como que a Laurinha tá, se ela tá melhor Lembrando gente que naquele último vídeo eu expliquei mais ou menos por cima o que tinha acontecido com a Laurinha mas agora eu quero estar explicando pra vocês direitinho Pra começar gente, a Laurinha ela estava com uma diarreia Já fazia 3 dias em seguida ela tava com uma diarreia E aí eu pensei, será que é do dente? Porque todo mundo fala que quando o bebê tá com diarreia é do dente, eu pensei, vou dar uma olhada Aí eu olhei na boca dela gente, ela não estava com nenhum dente na senha, não estava com nenhum dente rasgando E aí eu pensei, vou levar ela no médico Falei pro Reginaldo, a gente pegou ela e a gente levou ela no médico gente Quando chegou lá no médico, por ela não ter febre por ela não ter nenhum outro sintoma além de uma diarreia a médica disse que não tinha necessidade de fazer exame de sangue ou fazer algum outro tipo de exame O único exame que ela fez é aquele exame, né o autoexame, que ela olhou o olhinho dela olhou a boquinha, apertou a barriguinha dela e ali mesmo ela diagnosticou uma virose Aí ela passou esse remédio aqui, ó Cadê o remédio? Cadê o remédio? Cadê o remédio, gente? Aqui, achei o remédio Ela passou esse remédio aqui, ó pra Laurinha Biozinc E aí ela passou por 15 dias, gente Agora, hoje, vai fazer 5 dias já fez, né? 5 dias que a Laurinha tá tomando esse remédio E ela teve um pouquinho de melhora, gente só que não é aquela melhora que eu queria que ela estivesse, né, gente? Ela tá fazendo cocô mais ou menos 5 a 6 vezes por dia Mas é diarreia, gente É diarreia mesmo, gente E aí depois que ela começou a tomar esse remédio agora depois de 5 dias ela diminuiu pra 3 vezes por dia mas ainda é bem diarreia E assim, gente, vou falar pra vocês eu como mãe não tô satisfeita ainda eu tô preocupada com a minha filha E eu tô, gente, fazendo uma dieta com ela eu tô fazendo tudo certinho do jeito que a médica me ensinou a médica passou uma receitinha Eu vou mostrar pra vocês aqui agora a receita que a médica passou pra vocês entenderem melhor como que eu tô fazendo a dieta com a Laurinha Meus amores eu dei uma lá pra Laurinha agora ela tava querendo dormir, ó Ela acabou de dormir olha que gostosa Então voltando o que eu tava falando pra vocês aqui, tá, ó a dieta que a médica passou pra Laurinha Dieta e aqui ela colocou, gente, os alimentos permitidos, ó tem tudo, gente, que ela recomenda que é pra ajudar, né na barrinha dela pra ela não ter mais diarreia pra ajudar a segurar o cocôzinho dela tá tudo aqui certinho e aqui também tem, ó os alimentos proibidos, gente aí ela não pode nem frutas, nem verduras nem legumes então daqui a pouco eu vou ali mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui tá o remédio também, ó remédio que eu já mostrei pra vocês também e é assim, gente se ela ainda melhorar até amanhã com o remédio com essa dieta que eu tô fazendo pra ela, gente eu vou ser obrigada a levar ela de novo, entendeu? porque eu como mãe tô bem preocupada e aí eu vou levar ela de novo amanhã no México e o Reginal e aí o Reginal já está me ajudando a fazer o almoço ele tá cortando aqui o frango, né, amor? ele tá cortando aqui o peito de frango bem pequenininho porque o que que eu vou fazer pra Laurinha, gente? vou fazer uma polenta e eu vou fazer esse frango com molho pra ela comer a polenta com franguinho com molho um peitinho de frango, ó sem gordura bem saudável pra ela e aí eu vou fazer também o arroz, gente porque arroz também é muito bom pra ajudar a segurar o intestino dela, tá bom? meus amores, eu coloquei o feijão pra cozinhar eu acabei de desligar e já tá pronto e aqui então, ó enquanto isso o Reginal tinha picado aqui todo o frango, tá vendo? e aqui eu coloquei o fubá pra eu fazer a polenta pra desmanchar na água, tá vendo? e eu separei aqui pra vocês os temperos que eu vou usar pra eu fazer a comidinha da Laurinha lembrando, gente que eu separei o mais natural possível, tá? eu quero fazer a comidinha da Laurinha bem saudável então eu separei aqui somente cebolinha tomate, sal, cebola e alho gente, eu não vou colocar nada de tempero pronto nada de sazão, nada, gente eu vou deixar tudo natural e até o molho eu vou usar somente tomate, ó Reginaldo comprou uns tomates bem vermelhinhos pra mim poder colocar e não colocar molho de tomate, tá bom? Tchau! 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 Meus amores, ó quem que acabou de acordar essa princesa gostosa do papai nossa, e tá abrindo a boca nossa, filha, você acabou de acordar e tá com sono fala, é por causa do fio, papai fala, eu vou comer papai meu amor, come, meu amorzinho papai papai que gostoso, papai que papai gostoso, essa bonita aquela bonitinha que a mamãe fez, né, filha? manda beijo vai depois hum, agora eu vou comer, papai agora eu tô com fome manda beijo, filha fala assim, ó assim, ó um beijo, família manda beijo, família você quer ver, né? olha lá, gente, ela tá vendo a olha lá tá vendo a galinha pintadinha é o firmes, amor é firmes? firmes é firmes, gente o pai dela não sabe de nada papá papá, filha papá gostoso, né, filha? gente, ela ama polentinha com arroz, né, amor? polenta com arroz e frango você quer comer, papai? papai, papai é o papai seu, filha manda beijo como que é, filha? ela tá mandando beijo assim, ó essa criança já seguia sozinha, gente olha onde ela pensa que vai olha só, gente, onde ela tava frente loja de brinquedo no espaço quinto ela tá indecisa, amor se ela quer ir na loja ou se ela quer no espaço quinto meus amores vocês devem estar perguntando o que que vocês estão fazendo no shopping Reginaldo e Anny? vocês vão comprar? não, aí eu digo pra vocês a gente vai é pagar, entendeu? pagar as contas é muito bom comprar é muito bom você vai lá e compra tudo, né, Anny? é, é uma delícia aí na hora de pagar dá uma tristeza que você vai até triste pra pagar as contas mas mas é isso quantos cartões você tem, Anny? ai, gente aí vocês pensam assim nossa, Anny o Reginaldo deve comprar tudo à vista não, gente eu tenho um cartão da Renner um cartão da Marisa e eu vou pagar ostentação pura ostentação, né agora a gente tá chegando aqui pra pagar aqui as contas aqui, ó olha lá Renner, né? não, acho que não está bora pagar, né? meus amores a gente vai aproveitar que a gente veio aqui no shopping e veio trazer a Laurinha aqui nos brinquedos pra ela escolher qual brinquedo ela quer só que o brinquedo que ela sempre vai é no carrossel aí, quer ver? é esse aqui que ela sempre vai ele vai ali comprar o ingresso e esse aqui, gente ela ama esse brinquedo qual que você quer, filha? qual que você quer? qual que você quer? esse ou esse? qual? mostra lá pra mim qual que você quer olha lá esse, filha esse aí esse que você quer? o rapaz vai colocar o rapaz vai colocar o rapaz vai entrar o rapaz vai colocar é relaxante, né? focotão, focotão, focotão gente, mais um brinquedinho pra Laurinha esse aqui é o único outro que pode ir pra idade dela e esses brinquedinhos, gente é bem baratinho é R$3,50 pra andar olha lá segura a minha segura segura bom dia, meus amores gente, eu tô aqui no hospital com a Laurinha vim trazer ela a gente veio trazer ela ela até dormiu como eu disse pra vocês ontem que se ela não melhorasse hoje a gente ia trazer ela de novo já é o sexto dia que ela tá tomando a medicação e ela ainda não melhorou essa diarreia dela, gente ela tá fazendo muito cocô de diarreia toda hora então, ó, a gente vai lá levar ela agora e dessa vez, meus amores a gente quer a solução não, tá dormindo dessa vez a gente quer a solução porque os médicos só olham a criança e falam ah, eu vou dar tal remédio e eu acho que isso é errado, gente eu acho que eles têm que fazer algum exame ou exame de sangue ou exame de fezes alguma coisa que que diagnóstico que ela tenha pra gente poder dar a medicação certa pro médico poder dar a medicação certa, né? então eu vou lá levar ela e quando eu tiver alguma resposta eu volto aqui pra gravar pra vocês tá bom? Chegamos, meus amores chegamos em casa a Laurinha tá mamando gente, é tão ruim tão chato quando a gente quando o nosso nossa princesa nossos filhos, né? fica doente, né? tá tá com dorzinha dorzinha na barriga e e meus amores eu vou explicar pra vocês o que a médica falou mais uma vez acho que vocês perceberam aí no vídeo que eu gravei que eu tava desesperada tava preocupada e eu cheguei lá no consultório meio que apavorada aí a médica falou assim calma, mãezinha não é assim gente, ela me acalmou e me explicou bastante coisa sobre esse problema minha que a Laurinha tá ela disse que mais uma vez não adianta eu querer fazer um exame de sangue um exame de fezes que ninguém vai fazer porque não tem um certo motivo qual seria o motivo, gente? ela está com alguma febre ela tá, entendeu? com vômito ou ela está que nem ela falou que se fosse uma bactéria no estômago ou uma bactéria no intestino ela teria feito cocô com sangue ou com pulso entendeu? ela teria tido alguma febre e aí ela não está com nada disso graças a Deus não é nada grave a médica falou pra gente ficar tranquilo que não é nada grave o que pode ser, gente a primeira coisa que aconteceu é que esse remédio que a médica passou aquele dia, gente é só uma vitamina pra essa região aqui do estômago do intestino é só uma vitamina, gente e o que a médica deveria ter feito aquele dia era passar esse remédio aqui, ó que esse remédio aqui, gente é pra parasita pra verme que vai ser o caso que a gente vai tratar na Laurinha agora e aí ela deu também esse daqui, ó que é pra revigorar as floras intestinais e é pra ajudar, gente pra quando a criança tá com diarreia ou seja, é pra amendar, gente então, os três remédios pra me dar pra Laurinha entendeu? esse aqui vai matar algum verbo algum parasita esse aqui é uma vitamina e mineral e esse aqui, gente é pra revigorar as floras intestinais então agora se Deus quiser ela falou que em três dias a Laurinha tem que melhorar em três a quatro dias ela vai melhorar com esses remédios aqui e de último caso ela me disse que se a Laurinha não melhorar, gente desses quatro dias com esses remédios ela disse que vai ser uma alergia a algum corante ou algum alimento que não é, gente a lactose a gente chegou até a pensar que a Laurinha fosse intolerante à lactose mas não é isso, gente porque a Laurinha ela não come nada que tem leite a não ser o leite do peito ela só mama o peito ela come comida e mama o peito entendeu? então não é ela não é intolerante à lactose e a única coisa então que depois desses quatro dias se ela não melhorar ela pode ser alérgica com algum corante ou algum outro tipo de alimento que aí depois desses quatro dias se ela não melhorar aí ela vai fazer um exame de fezes tá bom, gente? mas então é pra gente tratar esse parasita ou esse verme que ela acha que é tá bom? então eu só queria deixar vocês aí atualizados a gente quer pedir desculpa por a gente estar ausente nas redes sociais no Instagram até aqui no canal mesmo a gente não conseguiu colocar muito conteúdo justamente porque a gente está atrás da saúde da nossa filha a gente está correndo atrás pra o melhor pra ela tá bom, meus amores? espero que vocês entendam meus amores porque quem tem filho sabe como que é, né? ela está graças a Deus está pulando está brincando tudo só que ela está com diarreia, entendeu? toda hora que ela faz cocô ela fica quietinha assim ela faz força aí depois ela fica quietinha quando ela acaba de fazer cocô e meus amores isso parte do nosso coração ver que ela não está bem que ela está sentindo uma dor de barriga e aí a gente tem que sempre dar banho e passar um monte de pomada pra não assar, entendeu? então é isso, meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo se você tem uma dica pra dar pra gente deixa aí nos comentários você que é mãe já teve seu filho já teve isso tem alguma dica pra me dar algum alimento específico pra me dar pra ela pode deixar aí nos comentários tá bom? a gente vai ser muito bem-vindo um grande beijo pra vocês, meus amores fique com Deus e até o próximo vídeo um beijo fica com Deus tá Laurinha tchau